Pessoal, o primeiro carregamento de filamento que eu fiz aqui na bluer da Banggood eu tive um problema na extrusora. Vou tentar carregar o filamento e olha o que acontece. A engrenagem de baixo gira e a de cima não gira. Ela começou girando e depois parou. Vou fazer mais uma vez para ver se consigo mostrar um pouco melhor. A engrenagem de baixo girando e a de cima não está girando. Então vou ver se consigo descobrir o que que é aqui e isso pode ser um problema de vocês se não tiver saindo o filamento no bico. Vou ver aqui e já fala o que eu descobri. Então com o bico ainda quente eu vou puxar de volta aqui o filamento, ó, até quebrou. Possivelmente eu vou ter que tirar aqui. Continuamos a investigação aqui. Soltei o motor de passo, soltando esses três parafusos e vou retirar a extrusora e analisar o que que está acontecendo aqui agora. Por enquanto não encontrei nada de errado. O que eu fiz foi girar aqui com a mão no princípio, né? Aí até aquele parafusinho aparecer e dei um aperto nele, mas ele já estava apertado. Então não vi nada de errado por enquanto. Tentei bloquear aquela engrenagem lá dentro com a mão também assim e girar aqui embaixo e ela não gira em falso. Ela está bem apertada, não gira em falso. Então agora eu vou analisar o acoplamento do motor de passo nessa engrenagem aqui. Pode ser que essa engrenagem aqui ela esteja muito para baixo ou até mesmo na posição errada. Olha o que parece para mim que está na posição errada. porque na hora de encaixar aqui não tem entrada, né? Não tem entrada nesses dentes aqui. Então eu acho que ela tem que ser em posição oposta. Acho que vai ser esse o problema. Deixa eu virar ela aqui para ver. Essa engrenagem do motor de passo é a mesma coisa. Tem uma mosquinha ali. Só folgar ela, remover e encaixar do lado oposto. Bom, como vocês vão poder observar aí, agora as engrenagens tem aqui a entradinha e o parafuso ficou virado para o outro lado. Vou fazer um encaixe agora e ver se vai funcionar. A princípio, eu acredito que era esse o problema. Ela veio na montagem, na linha de montagem, lá eles colocaram ela na posição errônea, posição errada. Ainda assim ela girava, quando você via a engrenagem branca girando, porque essa parte aqui, apesar de não ter dente, ela ficava sob pressão na engrenagem branca e aí ela girava por pressão. Mas no momento que você colocava o filamento, ela já não conseguia mais dar tração, porque ela depende realmente dos dentes da engrenagem para dar tração. Vamos fazer a montagem agora e fazer o teste, mas eu acredito que era isso. Bom, está montado agora. Vou tentar mostrar lá agora com o celular mais estável. Está lá os dentinhos encaixados de maneira correta dessa vez. Então vamos lá. Então está aí o filamento novamente encaixado. Vou colocar o parafuso de volta aqui e ver o resultado. Agora vamos testar mais uma vez. Ah, rapaz, a engrenagem está girando. Falsa. Ela gira. Vou fazer um teste com ela fora do lugar aqui. Ó, fora do lugar o motor está girando normal. Testando. Agora funcionou. Beleza. Agora vamos colocar o filamento. Colocar o filamento e ver como é que fica. Filamento inserido. Agora vamos fechar aqui. Colocar o parafuso e testar. Consegui identificar o problema agora. Realmente o motor gira. A engrenagem gira. O eixo gira. Mas não transfere para cima. Essa engrenagem branca, ela soltou do eixo metálico. Vou mostrar para vocês. Olha lá. Quando eu faço pressão aqui ó. O eixo para e a engrenagem continua. Então o que eu vou ter que fazer? Desmontar a extrusora e colocar um super bonde. Uma cola ali atrás. Ali na engrenagem branca. Para ver se ela fica, se ela traciona né. Ou então vou ter que colocar a extrusora. A extrusora que eu comprei está em outra cidade e não chegou aqui em casa ainda. Então vamos fazer isso e ver se resolve. Uma vez que você removeu a extrusora aqui do motor. Teoricamente você teria que remover o bolden tube aqui. Mas não está saindo. Lembrando que isso aqui é uma impressora nova. Nunca foi usado. E é só você fazer a alavanca aqui nessa linha de separação. Que ela solta. Eu usei o próprio alicate. Para fazer essa alavanca. Então. Fez a separação aqui. Agora nós vamos tirar essa engrenagem branca. E dar um pingo de cola. Super cola ali. Para ver se ela traciona. Simplesmente levante. Aí essa parte superior sai né. No caso inferior sai. E aí é só você. Puxar. Opa. Caiu. Vamos encaixar de volta. Luca. É só ele. Você desiste. E aí é só você vir aqui e puxar. Que ele sai. Pronto Agora é só a gente Aplicar uma colinha Ali, tem um rolamento aqui Vamos retirar esse rolamento Colocar uma gotinha de cola Na engrenagem e encaixar novamente Na mesma posição Tá aí, removi o rolamento e a engrenagem Dar uma gotinha de cola aqui agora E encaixar novamente A engrenagem e depois o rolamento Então tá aí Dá pra ver a cola Coloquei até um pouco de mais Tirar um pouco Beleza, saiu um pouquinho da cola Agora vamos encaixar a engrenagem Tá aí, totalmente encaixada Na posição dela Encaixar o rolamento agora Pronto, rolamento encaixado Esperar secar E Provavelmente Vou até tentar girar ela com a mão aqui Porque ela tava girando livre com a mão Vamos ver se deu algum resultado Então tá aí Encaixada e montada Conforme estava originalmente Colocar agora o motor de passo e testar Montada aí agora Vamos fazer o mesmo teste Botar ela pra fazer a purga do filamento Vou pressionar aqui com a mão E nós vamos observar Como vai ser o funcionamento E se vai puxar o filamento Chegou na temperatura Vamos dar ok Agora sim E tudo montado aqui agora Filamento já inserido Vamos ver se o conserto deu certo O bico já está aquecido Vamos então fazer o carregamento de filamento Na esperança de que ele vai descer Opa Funcionou o conserto Puxando o filamento Normalmente Então é isso aí galera Vocês viram O meu problema então Eram dois A engrenagem do peão ali Do motor de passo Que tava montada invertida E também A engrenagem branca Que faz o giro do conjunto Tinha se soltado Do eixo principal Impressora nova Nunca fez nenhuma impressão Mesmo assim Veio com problema Como que você reclama De um trem que veio da China Difícil né Eu tenho uma Uma extrusora nova Vindo Provavelmente eu vou Remover essa Deixar essa como Sobressalente E colocar a nova No lugar dessa Assim que a nova chegar Então fica aí Uma dica aí pra vocês Quem talvez Esteja tendo um problema De De extrusão Não esteja saindo Do filamento No bico Esse pode ser O seu problema Espero que tenha ajudado Fique com Deus Não se esqueça De deixar seu like E um comentário Valeu Um abraço